Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu estou tombando o meu cabelo Sim gente, pra deixar esses cabelosinhos Bem lisinhos, sabe? Bem nutridos, bem brilhosos, bem sensacional O que é que eu estou usando? Essa máscara aqui que é maravilhosa Tomei! Da Soft Hair É o meu crush, é, com certeza ela virou o meu crush Então vem comigo aqui, que antes de a gente falar dessa maravilha Vamos lá para o passo a passo Vem meus amores Mets ton foulard à ton cou Prends ma main, je guiderai tes pas On ira dominer ce soir Oublier les tracas On ira se promener là-bas Où tu voudras Où la 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 Mas amores, vocês viram aí o passo a passo, certo? Eu passando a hidratação no cabelo, que não é nada muito complicado não Eu lavei meu cabelo com shampoo, né? Tirei tudo da toalha e vi com a hidratação E passei nos meus fios Hidratação branca, meia, assim, ela tem esse brilho assim E ela é uma hidratação com uma consistência oleosa Gostei bastante e desembaraçante Gente, o cheiro dessa hidratação Ai, é maravilhoso Sabe aquele cheiro de mingau de cremogema? E sabe, 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 sabe? Eu sou viciada por mingau de cremogema, que até hoje eu tomo Sabe aquele cheiro de mingauzinho de cremogema? Tem esta hidratação É um cheiro, ai, maravilhoso Ela tá consistente, desembaraçante, certo? Eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem Olha como ela é E tem aquele aspectozinho que você pega Ela parece um óleozinho Gente, eu botei isso aqui no cabelo Ela pega pra deixar 5 minutos E eu acabei deixando 20 E o resultado foi Pince em um cabelo que desmaia Na hora que você tá retirando a belezinha dos fios Eu deixei meu cabelo quase secar Ficar quase seco Pra eu vim finalizar o cabelo com a escova rotativa Que é o que eu uso, que eu faço sempre E colocar na touca Gente, quando eu tirei na touca O cabelo completamente desmaiou Tá? A Tombay da Soft Hair Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos Eu peguei as hidratações da Soft Hair Todas as hidratações da Soft Hair Que eu tô trazendo pra vocês Eu peguei na promoção De 13, 14 a 15 reais, tá? Essa aqui, ela custa em média Uns 18 a 19 reais Depende muito da sua cidade E se eu não me engano Eu peguei ela na promoção de 13 reais, tá? E esse mês eu vou de novo lá na loja Pra ver se tem mais promoções Porque eu quero trazer manteiguinhas pra vocês Da Soft Hair Gente, eu tô amando esses produtos da Soft Hair Amando Estou apaixonada por esses produtos Gostando bastante Essa aqui é a Tombay Ela desmaia fios Hidratação e alinhamento dos fios Realmente, ela ajuda a alinhar bastante Aí os fios Então pra quem tem o cabelo quimicamente tratado E quer um auxílio aí Pra ajudar no seu alisamento Procure as máscaras que ajudam a alinhar os fios Certo? Pra quem usa ENEM Antes que vocês me perguntem Pode usar sim, tá? Porque tá uma coisa de pode Que não pode com ENEM Ultimamente Que tá enchendo o saco já Tá demais Então vocês podem usar sim Pra quem usa ENEM Qualquer tipo de cabelo Pode usar ela sim Tanto cacheada Crespo Alisados Podem usar Não tem restrição nenhuma É uma hidratação Que não contém química Tá? É... A máscara Ela contém Depotenol Quer a Nutri Complexos de aminoácidos Bifurcionais Repara danos Ação instantânea Ultra Ação condicionante É... Mais resistência Força E elasticidade Aos teus cabelos Deixa eu ver aqui Ela é Free De Petrolaps E parabéns Então ela é Liberada Os gatos estão fazendo A festa A zona Aqui em casa Tá? Ela é Liberada Certo? E ela fala aqui Redução de frizz O que é Máscara e hidratação Com máxima ação Desmaia Fios Para que serve? A máscara Tombey Desmaia Fios É a lacração pura Composta por Depotenol Que era Que era Nutri Complexo de aminoácidos Essenciais No entanto Sua Principal função É o Alinhamento Hidratação Dos fios Possibilitando O alinhamento Instantâneo Aquela situação Lua só de sentir No chuveiro Durante a lavagem O cabelo Derreter Nas suas mãos E é realmente O que a gente sente O cabelo Fica bem mais Alinhado Bem mais macio Logo quando você Retira ele Tá? Gostei muito A sensação E fora que Ela é Uma hidratação Desembaraçante Tá? Então Você não tem Problema nenhum Com ela Nos fios Não precisa Desembarassar o cabelo Antes Para poder Passar Coisa que Eu nunca Faço Desembaraçar Cabelo Lavado Só com Xampu Vai sair A metade Na sua Esculpa Tá bom? Então Eu gosto Muito De Hidratações Desembaraçantes Tá bom? É Elimina Fizz Indesejado Controla o volume Excessivo Além de Proporcionar Leveza E recuperação De danos Diários Causados Pelo uso De químicas Como coloração Descoloração E alisamentos Com bilho intenso E uma Mer E uma Malemolência Que só Ela Proporcionar Não Pesa Os fios Não deixe Os cabelos Rígidos Você vai ficar Passada Com Sentir Nos seus fios O poder Da máscara Também Desmaia Fios Da Soft Hair Realmente Gente Eu já usei Ela duas vezes Só agora Que eu vim Fazer a resenha Para vocês Certo Porque Eu queria ter certeza Daquela sensação Boa Que eu senti Nos meus fios Quando eu usei A Tombe Certo É maravilhoso Ela fala Ela fala aqui Também Que ela é Ultramacidez Após o uso De shampoo Da Soft Hair Da sua preferência Aplique a máscara Dotação E alinhamento Soft Hair Em toda a extensão Dos fios Em volume Mecha por mecha Deixa agir Por 5 minutinhos Enxague Condicione E finalize Como desejar Para quem usa Escova e chapinha Eu uso Minha escova rotativa Essa máscara Depois que você Faz a dotação Ela facilita Bastante aí Na escovação Eu usei A escova rotativa Somente Nas pontas Porque eu queria Modelar Ela Deixar elas assim Desse jeito Que eu gosto E fiz a touca E o resultado É o cabelo Bem baixinho Com esse efeito Liso Que dá Que é Claro que na próxima Lavagem Ele vai sair Vou mostrar aqui Para vocês Esse efeito liso Que dá Que eu amo Um cabelo Bem brilhoso Maravilhoso Gosto É muito Olha isso Olha essas pontas Adoro Meu cabelo Já está bom De pintar E Antes de terminar O ver Vocês vão ver O que eu vou fazer Eu não vou pintar De preto Mas eu vou pintar O cabelo Também não vou pintar De vermelho A verdade Que é louca Não sei ainda Tá Então Essa aqui É a resenha Da Tombay Da Soft Hair Tá Que vocês encontram Em qualquer loja De cosméticos Deixa eu avisar uma coisa A vocês Eu não estou ganhando Nada da Soft Hair São produtos Que eu comprei Eu achei interessante De trazer Porque eu nunca tinha usado Os produtos Da marca A única coisa Que eu tinha usado Da marca Só era mesmo As manteigas Deles Que eu sou apaixonada Mas esses daqui Eu nunca Tinha usado Então achei interessante A promoção Peguei Para comprar Assim como eu fiz A resenha Do carvão ativado Da Soft Hair Né Do sumo de babosa Da manteiga de abacate Eu estou trazendo Para vocês O Tombay Tá bom Não tenho nada Com a marca Eu estou fazendo a resenha Porque realmente Eu gostei do produto E estou trazendo Para vocês Como eu sempre faço Com outras marcas Certo meus amores Então é isso aí Mais uma resenha Para vocês Se vocês já usaram Esse Tombay Da Soft Hair Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Tá E é isso aí Se inscreve no canal Ative o sininho Dá like aí Certo Que eu estou fazendo Este Veda Com muito amor E com muito gosto E dedicação Para vocês E espero que vocês Estejam gostando Dos conteúdos Do canal E é isso aí Até o próximo vídeo Beijo Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau